Fala galera, meu nome é Luiz Eduardo e eu sou desenvolvedor aqui na Azul, uma empresa que está revolucionando o mercado de tecnologia com seus projetos OpenSafe. Nesse vídeo vamos falar sobre o Beagle e eu vou te ensinar na prática a como instalar o Beagle Scaffold no seu projeto Android. Vamos acessar aqui a página inicial usebeagle.io e acessar a documentação aqui em Docs. Em Docs vamos acessar Get Started, Use Beagle Helpers, selecionar a plataforma Android e abrir a página Beagle Scaffold. Nessa página tem todo o passo a passo de como instalar o Beagle Scaffold no seu projeto Android. Para quem não conhece, o Beagle Scaffold é uma biblioteca que contém toda a configuração de uso inicial que você precisa prover para o Beagle. Então vamos seguir os passo a passo. Nosso primeiro passo é criar um projeto Android. Então vamos aqui no Android Studio, vamos em Create New Project, vamos selecionar Amp Activity e colocar o nome do nosso projeto de My Beagle. Selecionar linguagem Cotton. Interessante falar que o Beagle aceita API 19 ou superior. Então vamos ter que utilizar no nosso projeto Android a SDK 19 ou superior. Então vamos selecionar aqui a API 30, que é a mais recente. E vamos clicar em Finish. Após isso o Android Studio irá abrir nosso projeto. Após abrir o projeto Android, vamos voltar lá na documentação e ver qual é o nosso próximo passo. Então o próximo passo é adicionar o Maven Central lá no nosso projeto. Então vamos voltar no Android Studio. E aqui no Android Studio vamos abrir aqui Guedal Script e abrir o arquivo build.guedalproject. E aqui no arquivo build.guedal, vamos procurar o bloco de código UAL Project e vamos colar o Maven Central dentro do bloco Repositor, que está dentro de UAL Project. Então vamos colar e vamos voltar novamente lá na documentação para ver qual é o próximo passo. O próximo passo é adicionar a dependência da Lib, BeagleScape e do Beagle e adicionar algumas configurações no arquivo build.guedalmodule. Então vamos copiar aqui os plugins, voltar lá no Android Studio e vamos abrir aqui o arquivo build.guedalmodule. Então vamos abrir aqui, vou colar os plugins aqui, vou voltar na documentação, copiar o Packaging Option. Temos que colar ele dentro do bloco Android. Então o bloco Android está aqui. Eu vou colar abaixo do Copy Option aqui do lado. E o nosso último passo é copiar as dependências do Beagle e do BeagleScape. Então vou copiar e colar aqui abaixo. E como que eu faço para ver qual é a versão mais atualizada do Beagle e do BeagleScape. Então vou voltar aqui na documentação e acima aqui do código temos a versão mais recente. O BeagleScape está na versão 1.0.1 e o Beagle está na versão 1.5.1. Então vamos voltar lá no Android Studio e verificar se estamos utilizando a versão mais recente. O Beagle está na versão 1.5.1 e o BeagleScape na versão 1.0.1. Então vamos alterar e sincronizar o projeto aqui nesse botão do Beagle. Então vou clicar aqui e ele vai baixar todas as dependências para a gente. Após baixar as dependências vamos para as configurações de uso. Então vamos voltar lá na documentação. Nosso próximo passo é criar um arquivo App BeagleConfig. Então vamos voltar no nosso projeto. Vou abrir aqui o pacote Java, pacote do nosso projeto. E aqui eu vou criar uma classe. Então vou criar uma classe e dar o nome dela de App BeagleConfig. E nessa classe temos que usar a anotação do Beagle. Então sobre a classe eu vou usar a anotação arroba BeagleComponent. Aqui na classe vamos herdar da BeagleConfigScape. O nosso próximo passo é buildar o projeto. Porque ao buildar o projeto ele vai criar um arquivo de inicialização do Beagle. Chamada BeagleSetup. Então vamos voltar no nosso projeto. Vamos selecionar aqui então a aba build. E selecionar a anotação MakeProject. Então após esse processo o projeto vai criar um arquivo do Beagle chamado BeagleSetup. É a classe que inicializa o Beagle no nosso projeto. Após sincronizar o projeto vamos voltar lá na documentação e ver qual é o próximo passo. O nosso próximo passo é criar um arquivo chamado App Application. Onde vai ser inicializado o Beagle e o BeagleScape. Aqui no pacote do nosso projeto vamos criar uma classe chamada App Application. Aqui na classe Application vamos herdar de Application. Dentro da classe vamos chamar um método OnCreate. E dentro do método OnCreate vamos fazer a inicialização do Beagle. Então vamos chamar aqui classe BeagleScape, onde vamos passar a classe BeagleSetup no parâmetro. Na classe BeagleScape, vamos chamar o método Init passando o Application, que é This. Então criamos a nossa classe App Application. Temos agora que chamar ela lá no nosso arquivo Manifest. Então vamos abrir aqui pacote Manifest e abrir o arquivo Android Manifest. Aqui no nosso arquivo Manifest a gente precisa fazer duas alterações. Vamos adicionar a permissão para a internet e vamos dar o nome da nossa Application. Então vamos primeiro adicionar aqui na linha 5 a permissão para a internet. Vou abrir tag UsePermission Internet. Aqui dentro da tag Application temos que colocar o nome da nossa classe Application. Então vou chamar o atributo Name passando o nome da nossa classe Application, que é App Application. Após esse processo finalizamos a parte de configuração de uso do Beagle. E agora vamos chamar uma telinha para renderizar no nosso projeto Android. Então vamos voltar na documentação e ver o passo para chamarmos a telinha lá do BFF. Então vamos copiar aqui StartActivity. Aqui na classe MacActivity vamos colar o StartActivity que copiamos lá da documentação. O que essa linha faz? Ela vai estar chambando uma telinha lá do Backend, que vai estar renderizando uma tela vinda do BFF, onde contém todos os componentes do Beagle. Então após esse processo vamos clicar em Run App, onde ele vai renderizar a nossa primeira telinha no emulador. Então vamos abrir aqui o emulador e vamos aguardar aqui a renderizar. E é isso galera, renderizamos então nossa primeira telinha num projeto Android. Qualquer dúvida deixe seu comentário aqui, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.